Socorro Acioli, ela ganhou dimensão com o romance A Cabeça do Santo, onde fala do misticismo intrínseco que há na religiosidade do povo do Nordeste. Ele é fruto de uma oficina com Gabriel Garcia Marques, que me trouxe uma mudança de perspectiva em relação à literatura e ao trabalho com a literatura absurdamente radical. Eu sou jornalista e quando comecei a publicar meus primeiros dois livros, são livros, são ensaios biográficos, A Convite do Lira Neto, um dos maiores biógrafos do Brasil hoje. A gente começou junto a nossa carreira em Fortaleza e ele me chamou para escrever um ensaio biográfico, primeiro sobre o freitito de Alencar, na coleção Terra Bárbara, depois sobre a Raquel de Queiroz. E foram duas experiências profissionais como jornalista, era um texto jornalístico, mas que me trouxeram uma abertura de mundo muito grande a essa decisão de continuar escrevendo. Mas então eu achava que eu ia escrever biografias, ensaios biográficos, textos de não-ficção. E até a próxima.